Olá desbravador, aventureiro escoteiro, você que gosta de acampar, tudo bem? Observe esse vídeo. E aí É tudo mais difícil. Se aqui não fosse lá na Caatinga, já tinha pego já. Então veja que interessante. Eu levei para a Serra da Fumaça o facão, peguei uma pedra lá, levei o bombril, preparei todo o ninho e, infelizmente, como você observou, não consegui fazer o fogo. Bati várias vezes, nada de conseguir fazer o fogo. E o que aconteceu? Será que eu fracassei? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Vou dar a minha opinião. Eu acredito que, com certeza, no caso da Serra da Fumaça, por ser um lugar bem mais alto, a altitude, a umidade relativa do ar, essas coisas interferem, de certa forma, na confecção do fogo. Então, enquanto eu batia lá, as fagulhas mal chegavam no bombril, na palha de aço, e aí já apagavam. E uma que chegou a atingir realmente o bombril e pegar uma certa combustãozinha ali, eu soprei e, ainda assim, não consegui fazer o fogo. Então, veja a importância de você treinar as técnicas e, em vários lugares, diferentes. Porque, por exemplo, aqui na Caatinga, esse fogo aí eu faço tranquilamente, bem rápido. A fagulha pegou ali na palha de aço, você já consegue fazer o seu fogo. Porque aqui, praticamente, não tem umidade, né? Sertão, a Caatinga, algo bastante seco. Então, é bem mais fácil você fazer o fogo. Já na Serra da Fumaça, por isso que eu gosto de levar, de treinar. Lá, uma certa vez mesmo, eu fui, levei também a madeira, levei o ar, tudo direitinho, para fazer fogo por fricção. E também tive um certo trabalho lá. Já fiz, mas perdi umas três brasas aí ainda, para poder conseguir fazer o fogo, né? Então, fica aí, esse vídeo aí, como uma lição para mim, uma lição para vocês também, uma aprendizagem para todos nós. Nós precisamos, realmente, treinar as técnicas em vários lugares, para que, assim, possamos entender como aquela técnica ali vai se comportar em um ambiente diferente. Se você gostou, já sabe, meu filho. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Valeu, um abraço, fique com Deus!